Com mais uma produção, isso a Globo da Mostra. Vamos lá. Mas não se apega não, eu não quero compromisso, mas me é tchau, olá e tchau, é 100% bandido. Tá com a xereca pra mim, tá com a xereca pra mim, cê tá pros criada, você fala que tá gostosinho. Tá com a xereca pra mim, cê tá pros criada, você fala que tá gostosinho. Tá com a xereca pra mim, cê tá pros criada, você fala que tá gostosinho. Tá com a xereca pra mim, cê tá pros criada, você fala que tá gostosinho. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vácuo. Mas não se apega não, eu não quero compromisso, mas me é tchau, olá e tchau. Mas não se apega não, eu não quero compromisso, mas me é tchau, olá e tchau, é 100% bandido. Tá com a xereca pra mim, tá com a xereca pra mim, cê tá pros criada, você fala que tá gostosinho. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vácuo. Tá com a xereca pra mim, cê tá pros criada, você fala que tá gostosinho. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vácuo. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vácuo. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco.